Olá Trader, gravando esse vídeo rapidinho aqui pra te mostrar como que você proíbe, né? Trava sua plataforma pra não fazer mais preço médio. Negociações, configurações, gerenciamento de risco. Ó, a primeira opção, ó. Seleciona, ela vai tá assim, ó. Do jeito que as corretoras gostam. Vem aqui, ó. Bloqueia. Nunca mais você vai fazer preço médio na vida. Bloqueia. Essa primeira opção. Aqui você pode botar seu gerenciamento. Aqui você pode botar o gerenciamento, ó. Travar a plataforma quando a sua perda, né? For maior do que tal. A sua, né? Ganho. Chegar a 100 reais, para. Chegar a 100 reais top, para, né? 3, 4 operações consecutivas drawdown, né? Chega lá 200, para. E aí você vai colocando aqui, ó. Seu gerenciamento de risco, ó. Beleza? Aí você trava aqui, ó. Bloquear, né? Bloquear, para você não vir mexer mais nisso aqui. Beleza? Mas, de qualquer jeito, trave essa opção aqui. Nunca mais você vai fazer preço médio. Vem operar com um contratinho, depois 3, depois 5, depois 10. Um dia você tá virando a chave. Com isso aqui, você nunca mais vai perder dinheiro no mercado. Beleza? Trader. Pastor, junto desse top curto ao longo. Bora pra cima. E aí E aí E aí E aí